Música Sábado e domingo tem feira de artesanato na Praça Cívica. Tem 35 estandes com produtos feitos à mão, uma estrutura coberta com espaço para crianças, praça de alimentação, oficinas e atrações culturais. A entrada é gratuita. No sábado funciona das 9 da manhã às 4 da tarde e no domingo, dia do artesão, das 8 ao meio-dia. Também neste fim de semana acontece no estacionamento do Goiânia Shopping a maior feira de louças do Brasil, a Expo Louças. Oportunidade para comprar pratos, xícaras, travessas com preço de fábrica. Tem peças exclusivas também. Entrada gratuita, funcionamento no sábado, das 10 às 3 da tarde. É dia de goleiro, offline, é dia de goleiro, offline, quem tá pegando quem, quem tá traindo alguém, ai neném, nem os blogs de boboca sabe. Sábado, na Azuri, no setor marista, tem John Amplificado e No Break, a partir das 8 da noite. Ingressos vendidos na hora na bilheteria da boate. Sábado, Zé Ricardo e Tiago se apresentam na Vilão Premium, no setor marista, a partir das 9 da noite. Homem paga 50 e mulher paga 30 reais. Domingo, no quintal do Jajá, além de uma deliciosa feijoada, tem show de Gabriela Assunção. Ela canta samba, forró e baião. O bar fica na Rua 15, no centro. A casa abre ao meio-dia, o couvert é 20 reais. O samba é meu, não. Aprende cantar samba com o fim dele fez profissão. O Teatro Sesi recebe no domingo o espetáculo Grease, um musical dos tempos da brilhantina. Começa às 4 da tarde. Ingressos disponíveis na Santa Bilheteria. O Teatro Sesi recebe no domingo o espetáculo Grease, um musical dos tempos da brilhantina.